Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal pessoal tem uma resenha comparativa com todos os olhos da Lula Cosmetics, mas hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, porque eu achei bem interessante trazer dessa forma, o comparativo bem detalhado entre os olhos reconstrutores da marca. Os olhos reconstrutores da Lula são o óleo Danos Vorazes e o Argan Oil, ambos são indicados para cabelos com química e eu vou dizer para vocês qual é a diferença de cada um deles, porque tem muita diferença. Vamos começar falando aqui da embalagem desse azulzinho que é mais lançamento da Lula Cosmetics, Danos Vorazes. Ele promete brilho, maciez, selamento de cutícula. Ele tem os mesmos ativos da linha Danos Vorazes. Mas qual é o óleo base da linha Danos Vorazes? Gente, o óleo base desse óleo aqui, esse óleo azul, é o óleo de amêndoas, tá bom? Então, basicamente, o poder nutritivo desse óleo está relacionado com o óleo de amêndoas. Apesar da Lula indicar que é um óleo reparador, a Lula não coloca aminoácidos na composição desse produto, mas isso não significa que ele não tenha aminoácidos reconstrutores, tá bom? Esses aminoácidos, eles estão presentes naturalmente no CBA e na Kombucha e nos outros ativos aqui da linha, tá certo? Já o Argan Oil, ele é diferente. Ele é o óleo de argã, indicado para cabelos danificados. Ele já indica aqui que tem proteção térmica, tá bom? Já o Danos Vorazes, ele enfoca mais em relação à proteção solar, proteção UV, tá certo? Em relação a linha Argan Oil, a gente tem um óleo que é... tem basicamente o óleo de argã, né? Como o próprio nome já sugere. Mas ele também tem na composição as proteínas hidrolisadas da soja e do arroz. E isso, gente, faz toda a diferença. O Argan Oil realmente é um óleo mais reconstrutor, tá bom? Mas eu não indicaria ele só para pessoas com cabelo com química, não. Até cabelos naturais conseguem utilizar o Argan Oil sem nenhum problema. Só não conseguem utilizar sempre com muita frequência, porque aí na frequência você consegue sentir a reconstrução, tá bom? Agora vamos falar da diferença de cada um deles. Enquanto o Argan Oil, ele tem um poder reconstrutor e é mais pesado na nutrição, porque o óleo de argã, gente, já é um óleo reconstrutor naturalmente. Se esse produto não tivesse as proteínas hidrolisadas presente na composição, ele já seria um óleo reconstrutor por conta da presença do óleo de argã, que é um óleo que consegue penetrar na estrutura da fibra capilar. Esse óleo, apesar de ele ser indicado como um óleo reparador, o Danos Vorazes tem toda uma ação nutritiva com óleo de amêndoas, tá bom? E ele tem uma ação hidratante também. Eu sinto nessa linha, acho que a palavra que definiria a linha Danos Vorazes seria embelezamento. Apesar dele ser um óleo azulzinho na embalagem, como vocês podem ver, ele é bem transparente quando você tira da embalagem. Você só consegue ver mesmo essa coloração azul quando ele está dentro do frasco. Fora do frasco ele fica bem transparentezinho, tá bom? Ou seja, não vai pigmentar o seu cabelo nenhum dos dois, independente se o seu cabelo for descolorido ou não, tá bom? Esse óleo aqui, eu sinto que ele tem toda uma pegada mais nutritiva, hidratante, embelezadora, enquanto o Argan Oil tem uma pegada mais tratamentosa mesmo. Aquele tipo de óleo que o seu cabelo estiver poroso, ele vai conseguir fazer um bom tratamento e penetrar no seu cabelo e deixar bem nutrido, tá bom? Então, enquanto um é mais embelezador, eu diria que o outro é mais nutritivo, reconstrutor, reparador e consegue também ser mais pesado. Diria pra vocês que o óleo Danos Vorazes é um óleo mais democrático, que vai servir mais para vários tipos de cabelo, enquanto o Argan Oil vai servir mais para aqueles cabelos que estão mais ressecados. E você, já utilizou algum desses óleos reconstrutores da Lula? Deixe aqui nos comentários quais são as suas impressões para que a gente possa fazer juntos uma resenha comparativa. E não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos.